Agropecuária e sustentabilidade A mudança no sistema energético é um dos temas mais discutidos na pauta ambiental atualmente. O foco está na redução das emissões de gases do efeito estufa, na diminuição da dependência de combustíveis derivados do petróleo e na promoção de fontes de energia renováveis como a solar e a eólica. Minas Gerais está se destacando cada vez mais nessa discussão, visto que uma grande parte da energia gerada no estado é proveniente de fontes limpas. Além disso, há potencial para expandir ainda mais essa transição. Um exemplo recente vem do sul de Minas Gerais, onde o governador do estado, Romeu Zema, inspecionou no dia 13 de junho as obras de construção do primeiro centro de hidrogênio verde de Minas Gerais, localizado em Itajubá. Sônia Nery tem mais detalhes para a gente, direto da Agência Minas. A transição energética está no centro de debates em todo o mundo. O tema tem como base amenizar os efeitos das mudanças climáticas, reduzir a dependência de combustíveis fósseis e promover fontes renováveis de energia. Minas Gerais vem se tornando referência na discussão, já que grande parte da energia produzida no estado é limpa e avança cada vez mais. Um dos exemplos está no sul de Minas. O governador Romeu Zema vistoriou as obras de construção do primeiro centro de hidrogênio verde de Minas Gerais, na cidade de Itajubá. A unidade de pesquisa produz estudos sobre a utilização do hidrogênio no abastecimento de veículos, como alternativa para reduzir a poluição pela queima de combustíveis fósseis. Aqui em Itajubá nós temos a primeira usina de hidrogênio verde do estado, uma das primeiras do Brasil, e dá para ver aqui um processo totalmente limpo, que só usa energia elétrica e que está aqui mostrando que o futuro está ao nosso alcance. É só ter mais escala e custo menor para que o hidrogênio verde venha substituir a maioria dos combustíveis fósseis. Romeu Zema ressaltou também os avanços do estado na transição energética. Em Minas nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas do Brasil, mais de 95% da nossa energia já é verde, e nós estamos trabalhando para que Minas, se destaque, venha a ser protagonista nessa transição energética. Em 2021, Minas Gerais se tornou o primeiro estado da América Latina a aderir à campanha Race to Zero, iniciativa global liderada pelo Reino Unido, que pretende neutralizar as emissões líquidas de gases de efeito estufa no planeta até 2050. Da agência Minas, Sônia Nery. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa, pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Você já ficou nervoso com a forma pela qual alguém reagiu a algo que você fez? Tipo aquela onda de pânico quando você quebra algo que pertence ao seu irmão, por exemplo? Ou aquela sensação de aperto no estômago quando o professor pede para poder falar com você depois da aula? Ou então aquele pânico que você sente quando faz algo que os seus pais não vão aprovar? É natural evitar enfrentar as consequências das nossas más decisões. Mas nós não precisamos adotar essa postura com relação a Deus. Não precisamos nos perguntar como Ele responderá ou qual punição Ele nos dará. Pelo contrário, nós podemos ter a certeza de que quando confessarmos os nossos pecados, por termos feito coisas diferentes daquilo que Deus mesmo diz ser o melhor, Ele virá a um nosso encontro com o perdão e um caminho para a gente seguir. Então, hoje pratique o ato de confessar. Reserve alguns minutos, converse com Deus sobre qualquer coisa que você evita falar. Você pode ter certeza de que Ele vai te receber com amor, com perdão e com bondade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural E o mais importante Com o seu programa Ou seja P rencontro Não tem notícias Para prozear Não tem notícias E o mais importante O seu programa Com o seu programa Tem notícias Depois Tchau E o mesmo Com o seu programa O seu programa Emerga Você icks Você Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto